Queria falar de mais um produto hoje, da linha Corporate. Ó, esse produto aqui é o renovador de inox. Cara, ele tem abrasivos especiais pra dar aquele brilho no inox. Tiagão, onde eu devo usar ele? Cara, em vários lugares. Dá pra usar em elevador? Dá. Dá pra usar em metais em talheres? Dá. Dá pra usar em coifa? Dá. Dá pra usar em fogão? Dá. Dá pra usar em... Claro, dá pra usar em tudo. Muito legal esse produto. É mais um produto novo, da linha Corporate. Geladeira, fogão, coifa, panela, elevador. Tudo que é inox, você consegue renovar. Então, ó, deixa o joinha. Manda um coraçãozinho. Joinha, Belizone Brasil. E aí, ó, linha Corporate, na loja do profissional renovador de inox. Tô esperando o seu comentário, eu quero te responder, beleza? Valeu!